o salve salve galera bom dia boa tarde boa noite é cara minha internet voltou é mais não sei por cento tô com muita coisa do trabalho para colocar em dia então eu vou ver o jogo do site do psg meio que com atenção dupla né e tal então vou eu vou fazer um pré-jogo aí para semifinais a liga europa de amanhã né aposta que vou fazer vai ser uma múltipla juntando os dois jogos né bem safe porque gente chega semifinal final é melhor jogo ser assistido que apostar para apostar até as quatro até as quatro é muito bom depois é fica difícil porque vai complicado apostar semifinal em final mas enfim mas eu tenho uma aposta boa para esse para esses jogos de ida aí né vamos começar de Manchester e Roma a gente deve vir com essa escalação mesmo aí Fernandes Pogba Choma Guaia Bele e Mambisaca é o time titular né tirando algumas baixas aí como o Phil Jones o Martial não jogam tá todo mundo completo ou a Roma deve ser nos seus três amigos os três amigos mesmo Ibanho Esmola Cristante Diawara Veretoutes Cazupio Pérez Mictarian Pellegrini pode vir dizer que pode vir ali o Pedro não joga né mas pode vir lá na ala esquerda pode vir surpresa né cara a liga europa se tornou a única chance do Manchester United de ganhar uma taça e o Manchester United precisa vencer taça mas a liga europa é pouco relevante mas é taça para quem lá na Anglaterra se dá valor para as taças locais porque não vamos dar valor para a liga europa né e taça é taça é um time que precisa vencer precisa avançar de fase precisa arrecadar a situação financeira do Manchester United não é boa então quanto mais dinheiro entrar melhor né é um time que tem muito empréstimo bancário tá na situação ali normal né mas cara é o time que vem para vencer a gente acompanhou a Roma aqui contra o Ajax os dois jogos a Roma é um time organizado pelo 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 Paulo Fonseca é mas é um time que deixa da muita rata e dá muito vacilo mesmo com três zagueiros e e atacando é um time que vai muito mais no vamos que vamos do que é algo muito bem construído né mas eu acho que não dá para contar com as alguns erros ali da da Roma e o Manchester United eu acho que jogando que sabe jogando que sabe Bruno Fernandes o Racho Cavani o Pogba o Fred ali chegando pode eu acho que pode ser que vem um Dan James aí com ponta porque é três zagueiros você precisa de uma velocidade ali eu acho que o Manchester United ganha uma aposta no 2 a 1 no a 0 para o Manchester United sem muitas reviravoltas né vamos de virarreal e Arsenal a escalação deve ser essa mesmo Pautorres Pedraza foife Trigueiros Capoei Pareiro Chico Zaué Baca e Moreno geral Moreno né o Iborra não joga no Arsenal deve ser o 4-2-3-1 Partei Chaka Raul e Saka Abameyang e Lacazette enfim vamos lá o Naime ele não é um treinador que gosta de jogar para trás ele vai atacar o Arsenal ele vai para cima vai ser um jogo bem 50-50 gosto muito assim do Vila Real time que toda vez que eu vi jogar é muito bem organizado pelo Naime ele ele gosta das equipes espanholas assim mediana ele a ele sabe ajeitar time ele sabe montar time sólido não é um futebol nossa né mas é um futebol sólido que vem ganhando jogos chegou na semifinal aí com propriedade né e eu acho mais eu acho que é um time um time que vai jogar para frente e vai se expor contra um time que joga com Abameyang Smith Hall é saca né um Chaka ali um Patei dando uma transição rápida eu acho que pelo menos um gol o Vila Real toma não vou apostar muito em vencedor empate eu acho que o Vila Real toma algum gol eu acho que o Arsenal faz um gol né basicamente é isso o Arsenal me surpreendeu muito fazer quatro gols em Slavia Praga também teve muito do Slavia Praga vacilar né porque pelo que eu vinha vendo era um 4-1 4-1 dos caras muito bem montado e levaram três gols do Arsenal muito rápido eu acho que teve mérito do Arsenal mas também teve um pouco de vacilo ali do do Slavia sei lá o time não encaixou no jogo né como foi no jogo de ida por exemplo né no jogo de volta levou quatro em casa mas enfim a aposta é essa daí vou colocar na tela pera aí essa daí ó o Manchester United para ganhar misturado com o Vila Real não time sem sofrer gols né que basicamente é o Arsenal precisa marcar um gol essa cotação aí da Bet365 que eu achei por dois reais né Vila Real não time sem sofrer gol por Vila Real não é tipo assim não não passar limpo né tipo assim Vila Real tomar um gol e para o Arsenal fazer um gol juntando essas duas cotações aí da odd dois reais o Manchester United ganhando e o Vila Real para tomar pelo menos um gol do Arsenal conto com isso eu acho que nada mais fora disso eu acho que já é loucura o Arsenal pode ganhar pode mas no máximo no máximo acho que dá um empate nesse jogo aqui mas eu acho que o Manchester ganha eu acho que o Arsenal pelo menos um gol faz aí nesse jogo de ida tamo junto é nós